Hoje rola aqui o torneio da amizade, o futsal do distrito de Jamaica. Hoje, aqui nesse momento, jogam a final o time do Jabarça contra o time do Água Branca. E eu vou conversar aqui com o vereador Igor Tossato, que é o organizador aqui deste torneio. Boa noite, Igor. Igor, você ajudando aí a promover a interatividade no distrito e também proporcionando o esporte e um lazer aí para a garotada e também os homens de Jamaica. É, Danilo. Ainda bem que aqui na Jamaica tem uns meninos aqui que eles se unem e ajudam a gente a organizar esse torneio. Que partiu da molecada aqui, que é o Edinho, o Carlinho. Chamaram eu para ajudar a organizar e agradecer também o Marquinhos da Secretaria do Esporte, que colaborou com a gente com a bola, com os troféus e as medalhas. E o prefeito também, que não pôde vir, que não pôde compromisso. Mas é agradecer esse povo de Jamaica que se conta e quer fazer uma coisa e eles se unem. E faz o bem feito. Tem que agradecer a turma de Jamaica. E obrigado por você estar aqui também. Obrigado, Igor. Parabéns pelo campeonato. Muito obrigado. Um abraço a todos. Uma boa noite. Vou aproveitar, Igor. Eu pedi para você convidar o Marquinhos ali para falar com a gente também. Enquanto isso, a gente vai acompanhando um pouquinho do jogo aqui. Daqui a pouquinho a gente fala aí com o Marquinhos, então. E aí você vai acompanhando um pouquinho do jogo. Já Barça 5, Água Branca 5 até aqui. Grande final aí do Torneio da Amizade. Eu vou convidar o Marquinhos para falar com a gente. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Danilo. Mais um prazer de novo estar aqui em mais um evento coberto pela DLZ TV. É isso aí, Marquinhos. A DLZ TV, assim como a Secretaria Municipal de Esportes, a Marquinhos faz questão de participar desses eventos, que é o verdadeiro esporte da Senense. Esse é o apoio que realmente a Secretaria tem dado. O Igor acabou de agradecer aqui você pessoalmente ao vivo com a gente. E a DLZ também agradece pela Secretaria estar realmente dando essa força para os jovens aí, não só de Dracê, mas dos distritos também, promovendo a saúde, o esporte, o lazer, que é o que vale a pena aqui, né Marquinhos? Pois é. Na verdade, o Igor agradeceu a Secretaria de Esportes. E eu quero aproveitar para reiterar, agradecer ao prefeito, que dentro de tudo aquilo que ele pensou, ele pensou que o esporte tem a obrigação de fomentar o esporte. Entendeu? Então, a gente fez há 15 dias atrás um torneio de futebol de campo no distrito de Jaciporã, agora a gente está fazendo um torneio de futsal no distrito de Jamaica, então o esporte não pode ficar centralizado em Dracena, precisa chegar nos distritos. E isso é um projeto que partiu também do prefeito Juliano. Entendeu? Então, assim, hoje a gente executa um projeto que foi pensado desde o nascimento da candidatura e da campanha. A gente, nessa trajetória, a gente disse o tempo todo que o esporte tinha que chegar na casa das pessoas. E eu fico muito orgulhoso de estar aqui nesse evento, campeonato de férias de Jamaica, quer dizer, é muito bacana isso, a gente conseguindo atingir o maior objetivo nosso, que é fazer o esporte chegar na casa das pessoas. E é legal de ver que o nível aqui está bem alto, e é disputadíssimo as partidas, né Marquinhos? É, pois é. Foi uma semana inteira de competições, de jogos. Hoje a final está muito bacana, com gente que jogou o campeonato de férias em Dracena, participou dos jogos na Dracena, no campeonato que é um dos maiores campeonatos de futsal do estado de São Paulo. E agora estão aqui, no distrito deles, onde eles moram, jogando numa final bacana, numa quadra que está bem arrumada. Então, quer dizer, a gente fica muito contente, cara. Eu acho que o papel primordial das categorias de esportes é fomentar o esporte desse jeito. Acho que a gente, de certa forma, está cumprindo o papel. A gente vê aqui a revelação do futsal de férias, né? O Joãozinho jogando ali, quer dizer, não perdendo os raízes aí, jogando em Jamaica, mostrando que daqui saiu gente que foi destaque lá no futsal de férias da Sena, sendo a revelação do campeonato. Pois é, então, o destaque, a revelação do campeonato, está jogando aqui. Tem o Paulo, que jogou no time vice-campeão. Então, quer dizer, tem bastante gente bacana. Acabou agora, vai para a prorrogação, vai para a penalidade. Quer dizer, jogo empatado, disputado, 5x5 na prorrogação. 5x5 na prorrogação, enfim. Muito bacana, cara. Muito legal ver os jogadores que jogaram o campeonato, acabaram de jogar o campeonato de férias, agora jogando aqui. E é como eu disse, repito mais uma vez, pode ficar repetitivo, Danilo, mas repito mais uma vez. O mais importante para mim é saber que a gente está cumprindo o nosso papel, que é fomentar o esporte, é fazer o esporte chegar mais perto das pessoas. E isso é muito importante para a gente. Tá certo, Marquinhos. Obrigado pela participação. E agora, terminou a partida, nós vamos ter a disputa de penalidades. Disputa de penalidades. Parabéns mais uma vez, Danilo, para você, para a sua equipe. É muito bacana o que vocês estão fazendo, trazendo a informação para as pessoas e divulgando os eventos. Isso é muito importante. Então, parabéns. Brilhante trabalho da DLZ TV. A gente fica muito feliz em saber que esse trabalho está chegando na casa das pessoas, também através da internet, que hoje é uma grande ferramenta. Obrigado, Marquinhos. A gente vai aguardar aqui, então, para acompanhar a disputa de pênaltis. Vou pedir para o pessoal para fazer a disputa no gol de carro, para a gente conseguir mostrar ao vivo aí, né, para a galera. Nesse momento, a partida terminou. Luan, nós vamos ter uma prorrogação de 5x5, é isso? Luan, vamos chegar aqui, Luan, para falar com a gente. Luan. Oi. Partida empatada, final equilibradíssima hoje aí. Final equilibradíssima. Como é que vai ser agora, Luan? Vai ser 5x5 ou vai ser penalidade direta? Vai ser penalidade direta, 3 pênaltis cada. 3 pênaltis cada? E você acha que dá para a equipe levar o título aí, gente? Dá para levar, a gente tem bons batedores de pênaltis, nosso goleiro cata bem, pênaltis, dá para a gente levar. Tá certo, Luan, vamos aguardar então para ver se eu saio daqui com a canaia. Obrigado. Valeu, Luan. A gente vai aguardar então aqui a disputa de pênaltis, o árbitro baiano já chamando o pessoal, e você vai aguardar então aí disputa de pênaltis, a DLZ TV vai mostrar para você ao vivo aí, então, essa disputa das penalidades. Vamos ver com o árbitro baiano aqui, que a gente não pegou o regulamento, vamos descobrir aqui com o árbitro baiano se vai ser 5x5, ou se vai ser penalidade. Vamos chegar até aqui no árbitro baiano? Chegar até aqui para falar com o... Baiano, vamos chegar até aqui para falar com a gente, Baiano, para a gente descobrir a DLZ TV acabou não cobrindo todo o campeonato, mas veio fazer a final. Queria que você falasse para a gente se agora é 5x5 ou penalidade direta, Baiano. Ah, pelo regulamento da competição aí, né, diz que é 3 pênaltis cada lado, né, combinaram antes, então a gente tem que seguir o regulamento, né, então os pênaltis, né. Tá certo, Baiano, obrigado então pela informação aí para a gente. Ah, eu agradeço a vocês aí. E parabéns também por estar prestigiando esse campeonato, né, Baiano? É assim, já é, acho que se eu não me engano é o quarto ano que eu venho a fazer a final, então para mim é uma satisfação muito grande ter o pessoal aí que sempre me apoiou, então para mim é uma satisfação enorme. Beleza, Baiano, valeu parceiro, obrigado aí pela participação. Vamos acompanhar então aí os pênaltis, Água Branca e Jabarça, final do Futsal de Jamaica, ao vivo aí para você acompanhar então as penalidades. Nós vamos acompanhar ao vivo aí. Vamos então para as penalidades máximas da equipe do Água Branca com Jabarça, final aí 5x5 e Joãozinho vai para a primeira cobrança. Joãozinho, revelação do Campeonato de Férias de Dracena, jogando aí em Jamaica, vai partir para a primeira cobrança, é Joãozinho contra o goleiro Wagner. É a final do Futsal de Jaciporão, você vai acompanhando ao vivo aí a disputa por penalidades. Agradecer aqui o Richard e o Bruno que estão com a galera, curtindo a DLZ TV, também aí o Bruno Cisarelli, Bruno, obrigado parceiro por estar sempre com a gente, o Bruno está sempre acompanhando a DLZ TV, Fernando e japonês, o Diego e a Ana Clara, o Evandro Pires, o Fernandinho, nosso parceiro aí, Fernandinho Pivozão, jogador da equipe do Raul lá, também curtindo a gente. Árbitro baiano aí preparado então, início das penalidades, Joãozinho para a cobrança, autoriza o árbitro, Joãozinho bateu. Partiu, Joãozinho bateu e ela foi para fora. A primeira penalidade desperdiçada para o Joãozinho, vantagem para a equipe do Jabarço, o goleiro Wagner estava na bola, mas o Joãozinho bateu direto para fora. Aí agradecer também o Douglas Eduardo chegando com a gente, curtindo a DLZ TV. Partiu a cobrança do Jabarço, chegou! Carlinho mandou para as redes. 1 a 0 nas cobranças de pênalti para a equipe do Jabarço. Quem vai para a bola agora é o jogador da equipe do Água Branca. É o Bruno, Wagner no gol. Partiu o Bruno, bateu! Chegou o Wagner! Defesa do goleiro Wagner! Garantindo a cobrança aí para a equipe do Jabarço. Se o Kleber fazer agora... Acabou! Partiu, bateu! Defendeu o goleiro Pedrinho! O Kleber bateu, o Pedrinho pegou! Vantagem aí! Está no jogo ainda a equipe do Água Branca. Quem vai para a cobrança agora é o jogador da equipe do Água Branca. Se fizer, tudo igual. Se perder, acabou. Mandou para a Zedes. Esse goleiro Wagner nem viu. Tudo igual! Jogador Vinícius. Empatou! Cobrança final aí. Para a equipe do Jabarço. Wesley para a cobrança. Se fizer, acabou. E é campeão. É o Wesley contra o goleiro. Partiu está na rede! Gol! O Wesley garantindo aí o título para o Jabarço. Jabarço é campeão do futsal de Jamaica 2018. A Copa da Amizade. Depois de um empate aí por 5x5. No tempo normal. Cobrança de pênaltis aí. Vitória do Jabarço por 2x1 sobre o Água Branca. Vamos tentar chegar aqui no Wesley. Falar com o Wesley aqui que meteu o gol. O Wesley. Excelente, ele é. A galera chamando ali para... Vamos aguardar eles fazerem uma oração então, pessoal. O torneio é chamado Torneio da Amizade. E você vai entender agora o porquê é Torneio da Amizade. Acabou de terminar uma final. E os jogadores estão todos juntos ali no centro. Agradecendo aí juntos. Você acompanha aí. E entende então porquê o torneio tem esse nome de Torneio da Amizade. Após uma final disputadíssima, onde houve um empate aí de 5x5 no tempo normal. Vitória nos pênaltis por o time do Jabarça. Contra o Água Branca, 2x1 nos pênaltis. Após um empate de 5x5. E aí, todo mundo junto ali agradecendo a Deus por mais este campeonato. E a DLZTV, é claro, junto com você. Pedir para o Kleber mostrar aqui, Kleber, para a gente os troféus. Pedir para o Kleber. Aí a galera. Vou mostrar a premiação ali. Chamar o Wesley aqui para a resenha com a gente. Enquanto o Kleber mostra a premiação ali para a gente. Está aí o Caneco e as medalhas de campeão. E eu vou falar aqui com o cara que fez o gol do título, né Kleber? Vamos chegar aqui no cara que fez o gol do título. Carlinho. Depois do empate emocionante aí. 5x5. Um grande jogo na final. Você mandou para as redes e correu para o abraço garantindo o título aí. Para a equipe do Jabarça. Rapaz, aqui nós é tudo amigo. A gente joga na amizade. A gente, antes de começar o jogo, A gente já juntou os dois times que estão na final para rezar um ave maria e um pai nosso. Porque a gente cresceu e nasceu aqui. E a gente junto jogou um jogo na humildade, sem maldade. E venciam o melhor. Não o melhor. O que merecesse o jogo. E aí foi. É jogo de raça e amizade. Eu estava falando aqui na transmissão, Carlinho, que realmente o final mostrou que realmente era torneio da amizade. Porque depois de uma final disputadíssima, que terminou nos pênaltis, onde vocês ganharam, todo mundo se abraçou ali. A gente viu um jogo limpo aqui na final, não teve pancadaria. Quer dizer, verdadeiro futsal, esse é o intuito do esporte. É realmente mostrar isso, valorizar que o lado da amizade prevalece. Que o jogo tem que ser jogado sim, disputado dentro da quadra. Mas terminou o jogo, todo mundo é amigo, tem que se abraçar e curtir o final. Terminou o jogo, amizade que prevalece. Porque a gente não vive de futebol. A gente trabalha e tem que ralar. Se a gente brigar, perder a amizade com o companheiro por causa de uma bola, uma brincadeira, que é um esporte, que é para se divertir. Não para brigar. Quem é brigar, tem que fazer esporte de luta. Mas é isso aí. Amizade é o que vale. E o título vai para quem, Carlinho? Vai para nós. Vai para nós. Todo mundo que participou. Agora explica para mim esse nome. Por que já Barça? É uma mistura de Jamaica com Barcelona. Aí sim, e deu vitória. Obrigado, Carlinho. Parabéns, parceiro, pela vitória. Eu vou convidar o Joãozinho para chegar aqui com a gente também. Já emendar aqui no Joãozinho. Boa noite, Joãozinho. Estava brincando com o Carlinho ali, porque já Barça, ele acabou de me explicar o nome. Joãozinho, eu estava conversando com o Marquinho e vendo aqui uma final disputadíssima. E que o torneio é torneio da amizade. No final, vocês mostraram por que é torneio da amizade. Que independente do placar de quem ganhou, quem venceu, todo mundo se abraçou, todo mundo foi rezar junto ali e agradecer pelo campeonato. E também estava comentando com o Marquinho que você, como revelação do campeonato, lá do futsal de férias Dracena, jogando aqui no teu distrito também, mostrando que o futsal de Jamaica revela muita gente para jogar o futsal de férias Dracena também. Sim, revela sim. Aqui tem uma galera que joga muito bem. Como você falou na primeira vez, o bacana é isso aqui, a amizade. Acaba o jogo, todo mundo se abraça, todo mundo se cumprimenta. No meio da oração ali, o rapazada falou, não, o campeão é os dois. Você vê que aqui é o que prevalece sempre a amizade. O jogo foi bem pegado, foi bacana. É bacana de estar jogando aqui no meu distrito. E graças a Deus aí, foi um bom jogo, ninguém machucou, primeiramente, né? E o que prevalece é isso aí, a amizade. Eles foram campeões merecidíssimos, jogaram muito. Mas o que prevalece aqui sempre a amizade. É o bacana de estar jogando com meus amigos aqui de Jamaica. Obrigado, parceiro. Parabéns aí pelo jogo. Está aí a DLZ TV trazendo para você, então, ao vivo. E a gente vai aguardar aqui a premiação, mostrar para vocês mais um pouquinho da galera aí. E a gente vai aguardar, então, a premiação para mostrar para vocês aí o time campeão levantando o caneco, né? Aguardar aí o secretário de esportes, o vereador Igor. A galera está aqui aguardando, os times prontos para receber a premiação. E a gente vai aguardando, então, aí, para fazer a entrega da premiação do Futsal de Jamaica. Aí, já a Barça, então, campeão do Futsal de Jamaica 2018, o torneio da amizade. Aí a galera posando para a foto, todo mundo junto ali. E agora, vamos embora para a premiação, né? O secretário de esportes, Marco Cesar, fazendo, então, aí, a entrega da premiação para a galera. E a gente vai acompanhando aqui com a DLZ TV. Agradecer aqui o nosso parceiro, né? Falar de esporte, tem que falar dos nossos parceiros da Brinque Esportes, meu amigo Fábio William, que está sempre apoiando aí o esporte e também junto com a DLZ TV. Aquele abraço, Fábio William. A DLZ TV agradece aí nosso parceiraço, que está sempre com a gente. Também o pessoal da Mega Model, da Mega Models, agência de modelos em Dracena. Você que sempre sonhou em ser modelo, Dracena agora tem uma agência do mais alto gabarito para analisar o teu perfil, te encaminhar para, então, o trabalho de modelo. Mega Models lá do meu amigo Paulo Henrique, também do meu amigo Heitor. A galera que manda bem aí na moda, agora em Dracena também. E a Mega Models estará com a gente aí no próximo programa da DLZ TV. Nós teremos lá dicas de como ser modelo com a equipe da Mega Models. E também mandar o nosso parceiro, você vê a galera sorrindo aí, né? Sorriso bonito me lembra Croodonto. Lá você tem um sorriso de qualidade, porque tem os melhores profissionais para te atender. Profissionais sempre do mais alto gabarito, que estão sempre buscando aí informação, sempre buscando atualização para você ser melhor atendido. Mandar aquele abraço para a doutora Fran, para a doutora Fabiana, a doutora Vanessa, lá da clínica de Tupi Paulista. Todo o pessoal da Croodonto. O Leandro Rossi também, nosso parceiraço da Polidoro Pneus, que está sempre com a gente. É a DLZ TV junto com os parceiros, agradecendo aí aqueles que fazem com que a gente consiga levar informação até você. Nesse momento aí, segue a premiação do time campeão do futsal de Jamaica. Você vê aí o secretário de esportes, Marco César, junto com o vereador Igor Tossato, fazendo aí a entrega da premiação do campeonato. É a DLZ TV trazendo para você, ao vivo aí, a premiação do campeonato. É a galera interagindo, tirando sarro. E aí a entrega do troféu de vice-campeão, Marco César, fazendo a entrega. Agradecer a vocês pelo empenho, dedicação de vocês aí para que o campeonato acontecesse. Parabenizar o Igor, que é vereador e tem apoio aí dos distritos, é mais ligado aos distritos. Então, parabenizar ele. Parabenizar. Parabenizar ao vereador Kiaus, que está aqui com a gente, tem apoiado o esporte, tem sido um companheiro nosso. E a gente fica muito feliz que os vereadores se envolvam nessas questões, porque eu venho do esporte e é tão difícil encontrar gente do poder público que gosta de acompanhar, gosta de investir. Então, parabenizar, tá? São de vocês dois. É muito bacana ter vocês como companheiro. Parabenizar quem mais, o pessoal que veio aqui. O Carlinho, o Edinho, que organizaram, que correram atrás, que foram atrás do pessoal. A galera desse seu baiano, baianinho, prontamente, mais uma vez, através também da empresa dele, se prontificou a vir aqui, apitar o jogo. É árbitro que apita nossos jogos aí, final de competição. Agradecer ao Rony, que está trabalhando com a gente lá na Esquiteria de Esportes, é estagiário nosso lá e está aprendendo bem. Então, assim, é muito bacana ver que esse menino também vai ser um cara que amanhã vai estar, de repente, no meu lugar. Então, parabenizar. E mais do que nunca, gente, parabenizar vocês, tá? Porque é muito bacana pra gente. E eu sempre falo pro Igor, pro Kelsen, pra todo mundo de vocês aqui hoje. Sempre que vocês quiserem praticar esportes, a Secretaria de Esportes tem que estar à disposição pra ajudar, tá? Então, eu não tô fazendo favor. Nós estamos cumprindo o objetivo nosso, que lá atrás a gente pontuou, que é fomentar o esporte. É, todos os lugares que tiverem esporte, a gente tem que estar participando. Então, muito obrigado. Eu queria, antes de entregar o troféu pro Igor e o Kelsen entregarem, pedir pra vocês baterem uma salva de palma pra vocês, que vocês são as estrelas. Vocês que são as estrelas, tá? Entregar pro capitão do time do troféu, vice-campeão, o Kelsen. E o Kelsen. Esse momento aí, o vereador Kelsen. O vereador Igor, entregando aqui o troféu de vice-campeão pra equipe do Água Branca. E os vereadores, junto com o secretário Marco César, entregando o troféu de vice-campeão pra equipe do Água Branca. Obrigado. O vereador Igor Tossato e o vereador Kelsen município fazendo o troféu de campeão do futsal de Jamaica 2018. O Luan recebendo o troféu de campeão do futsal de Jamaica. É a DLZ TV acompanhando aí, ao vivo. A DLZ TV trazendo aí, ao vivo, pra você, então. E agora, todo mundo junto aí. Acompanhando aí, aquela foto oficial dos vencedores do campeonato. O baiano secretário Marco César e a gente aí, trazendo pra você, ao vivo, junto com a DLZ TV. É a final do futsal de férias de Jamaica. Time campeão, já a Barça, fazendo... A gente vai fazer a foto. Agora vai fazer aquela foto oficial do time vencedor. A galera aí se posicionando. A galera aí se posicionando, então, pra fazer aquela foto de campeão do futsal de Jamaica 2018. Tá aí o time do Jabarça. Campeão do futsal de Jamaica 2018. A DLZ TV, agradecendo, então, os nossos parceiros. Agradecendo aos nossos parceiros que estão sempre com a gente. A todos aqueles que nos acompanham, nosso muito obrigado. DLZ TV, fique sempre ligado, que daqui a pouquinho, a qualquer momento, a gente aparece aí na sua telinha. Fique sempre informado com a gente.